Acaricia-me o sonho e o suave murmullo de tu suspirar, como rie la vida, se tus ojos negros me querem mirar. E o senhor, recém-chegado? Pretende ficar por quanto tempo? Esse sujeito tá falando comigo, né? Com quem mais seria? Por acaso o senhor vê algum outro recém-chegado aqui? Eles são violentos, meu amigo. Eles são violentos. Todos eles são. Eles quem, senhor? Se é meu o amparo de tu risa leve, que é como um cantar, chegue aqui até a minha herida, todo, todo se olvida. Vagalumes no mar? Um dia vai aparecer aqui nesse pia alguém que quebra o meu encanto, mas... Por enquanto não é o meu momento. Mas é o seu momento, José. Esses vagalumes têm vida curta, ó. Alô? Oi, meu amor. Eu consegui. Tá aqui comigo. Como é que é? Por que você tá dizendo isso? Ah, porque eu tenho um excelente olfato pra detectar esse tipo de gente. A minha mãe sempre me dizia, cuidado com eles. Eles são a desgraça desse país. A minha mãe sempre me dizia, cuidado com eles.